Oi pessoal, aqui é a Deise, eu estou aqui para fazer um passo a passo, dar um passo a passo de forma mais suave, mais tranquila de como elaborar as atividades no Kahoot. Vamos devagar então, eu vou mostrar aqui a minha tela inicial, nós temos que abrir o navegador para que vocês possam criar a conta do Kahoot se vocês ainda não a têm. Então, essa é a página do Kahoot, onde vocês têm que criar a atividade, a outra página para o aluno jogar é diferente, essa daqui tem que ser create.kahoot.it, quando vocês escrevem isso aqui, automaticamente o resto vai ser completado. Se vocês não têm a conta do Kahoot ainda, vocês vêm aqui embaixo no Sign Up, ao clicar em Sign Up, vocês vão ter essas opções de conta, o tipo de conta, pode ser Teacher, Professor, Aluno, uma conta pessoal ou uma conta profissional. Eu cliquei, eu fiz, eu cliquei no Teacher, Professor e criei a conta de Professor e eu posso criar para usar na escola, na educação superior, na administração da escola ou para negócios ou qualquer outro tipo de conta. Eu preferi fazer a conta que eu utilizo com os meus alunos na escola. E aí, então, vocês completam isso aqui com o e-mail que vocês querem utilizar para cadastrar no Kahoot e coloquem a senha de vocês e cliquem no Sign Up, que é o cadastro, é o cadastrar-se. Como eu já tenho essa conta formada, eu vou fazer o login, eu vou direto aqui para o meu login. Se vocês querem receber informações da empresa Kahoot, deixe isso aqui marcado, se não, desmarca. Então, eu vou colocar o login porque eu vou entrar com a minha conta na área do login, já não era o cadastro, esperar um pouquinho. E vocês estão vendo que abre a página do Kahoot, onde você vai fazer a criação da atividade. A página é configurada dessa forma, de tempos em tempos eles mudam essa configuração. Aqui são notícias recentes, aqui informações sobre vocês, sobre quem se cadastrou. Aqui em cima é a página inicial, o home é a página inicial, o discover. O discover é o descubra. O que é o descubra? Você não tem tempo para fazer alguma atividade no Kahoot? E aí você procura aqui. Ok, eu quero um Kahoot que seja sobre clima. Vamos lá, é só escrever clima. Vamos ver se existe algum Kahoot em português sobre clima. Porque, olha só, existe, tá? Ele já tem um Kahoot aqui com 20 questões. Eu vou clicar em cima. E foi elaborado por outra pessoa. Então, vocês podem atribuir, vocês podem utilizar essa atividade com seus alunos. Só que, eu estou vendo aqui que essas perguntas são relacionadas ao inglês. Que ainda é o grande bom de utilização. Os professores de língua inglesa é que costumam usar. Mas é claro que isso não impede de professores de qualquer disciplina utilizarem o Kahoot. É só dar uma procurada aqui. Mas, como nós somos professores que queremos sempre fazer os nossos Kahoot, a gente elabora o nosso. Vamos ver o que tem aqui em Kahoot. Então, aqui em Kahoot, são os My Kahoot. São os Kahoot que eu fiz, que eu criei. São todos eles das minhas turmas. Os Kahoot que vocês criarem, eles vão ficar salvos aqui. Reports. O que são os Reports? São os relatórios. São os relatórios referentes a cada atividade que você atribuiu. De forma assíncrona ou síncrona. Vocês estão vendo aqui que todas essas atividades foram atividades que eu joguei. Foram Kahoot que eu joguei com as minhas turmas. Nos últimos meses, nos últimos anos. E aqui, todos eles foram terminados. Estão vendo? O que eu tenho aqui? Live games e challenges. Live games foram os Kahoot, as atividades que eu joguei de forma síncrona. Eu joguei com os alunos ao mesmo tempo. Eu estava projetando o jogo e eles estavam respondendo nos próprios dispositivos. Esses aqui são os que eu atribuí como desafios. Todos eles foram feitos como forma de desafio. Vocês estão vendo aqui as datas? O ano 2020. Que a gente passou a trabalhar de forma mais remota. E é muito mais fácil, eu diria, atribuir como challenge, como desafio. E o aluno faz no próprio passo. Eu costumava, até o momento antes da pandemia, só usar o Kahoot de forma presencial e síncrona. Hoje em dia, eu tenho usado de forma mais assíncrona. E grupos são grupos nos quais você está inserido. Vocês podem criar grupos com colegas e elaborar em Kahoot ao mesmo tempo. Ok, eu não tenho nenhum grupo formado. Eu vou fazer o que agora? Qual é o interesse nosso? É criar o nosso Kahoot. Então, eu clico aqui em Create. E vocês estão vendo que vai abrir essa janela. E nessa janela, nós temos vários templates. O que são os templates? São os modelos já prontos de Kahoot que vocês podem utilizar. Está em inglês, porque o Kahoot é em inglês. Mas vocês podem utilizar esse modelo, apagar e fazer a pergunta que vocês quiserem. Colocar a pergunta que vocês quiserem. Eu costumo não usar nenhum modelo já pronto. Eu prefiro criar o meu próprio do zero. Na área toda branquinha mesmo. Toda limpinha. Então, eu não uso nenhum template. Não uso nenhum modelo. Porque, às vezes, a gente tem que mudar tanto que dá mais trabalho do que criar do zero. Então, a gente entra aqui em Create. Clica em Create. E vai aparecer essa página daqui. O que é essa página? Ok. Settings. Settings. Settings são as configurações. O que a gente coloca em configurações? O título do Kahoot. Eu vou fazer um diferente. Eu vou fazer toys. Fazer em inglês, né? Toys. O que são toys? Para quem sabe inglês aí, toys são brinquedos. Então, eu coloco ali brinquedos, toys. Vou colocar uma descrição que é opcional. Mas eu vou colocar aqui tools. Vou colocar em português. Porque o nosso aluno não sabe muito inglês. Claro, sabe bem pouquinho. Então, eu vou colocar aqui escolha a resposta correta. Nas ou entre. Vou colocar aqui entre as opções abaixo. Que são as opções das questões. Eu procuro sempre manter em My Kahoot, que é onde ele vai sendo salvo. Que é dentro da própria página do Kahoot. Então, eu procuro deixar sempre na página, eu procuro deixar, eu procuro deixar sempre na pasta My Kahoot, que é a pasta que está dentro do site do Kahoot. Mas, se vocês quiserem mudar, é só clicar aqui e colocar em outro lugar, tá? Mas eu prefiro deixar ali, que já é o padrão. É mais fácil localizar. Aqui é onde eu vou colocar um vídeo para colocar no lobby. O que é o lobby? Quando o aluno acessa o jogo, não toca aquela musiquinha? Em vez daquela musiquinha, vocês podem colocar um vídeo que os alunos vão vendo enquanto esperam os outros alunos entrarem para jogar. Isso, claro, quando é feito de forma síncrona. A forma síncrona também existe, mas acaba sempre sendo muito rapidinho. Aqui, vocês vão colocar uma imagem que represente o Kahoot que vocês estão criando. Então, eu clico em Change. Ao clicar em Change, vocês vão ver que tem a biblioteca de imagens e tem o upload da imagem. Biblioteca de imagens é a biblioteca do próprio Kahoot. Vamos clicar aqui. Ao clicar, vai abrir a biblioteca do Kahoot. O que é isso? É onde estão várias imagens que o professor pode utilizar para colocar nas questões, em cada atividade, em cada ponto. Como eu estou trabalhando, estou fazendo uma atividade com brinquedos, eu estou vendo aqui do lado que não tem nada que seja brinquedos, nada de toys. O que eu posso fazer, então? Eu não vou utilizar aqui, ou então eu procuro alguma coisa que possa parecer um brinquedo aqui. Nada. Não estou vendo nada que possa parecer que seja... Ah, pode ser isso aqui. Isso aqui pode ser, pode representar brinquedo. Eu posso... Isso aqui é informação sobre a imagem. Então, não nos interessa. Você vê aqui que tem a fonte, o nome da imagem. Você pode adicionar aqui, mas não vou adicionar. E ao clicar aqui, você aumenta ou diminui a imagem. Eu vou mantê-la no mesmo tamanho. Aqui vocês selecionam o idioma. Eu coloquei em português. E aqui a visibilidade. Se você quer colocar de uma forma que só você veja, ou se você vai colocar para que todas as pessoas que entrem no Kahoot possam encontrar o seu jogo, a sua atividade. Eu costumo deixar aqui. E aqui vocês escolhem a música que vai ficar ali na área de entrada, enquanto os alunos estão colocando os apelidos para entrar no jogo. Eu costumo deixar aquela musiquinha padrão do Kahoot, mas vocês podem usar, escolher qualquer uma delas, qualquer outra das músicas aqui. Pode ser fantasia, selva, que é de natureza, provavelmente disco, funk, reggae. Então, qualquer uma delas aqui que vocês acham que os alunos vão gostar. Eu deixo sempre no padrão. Depois que fizerem isso, cliquem em done. E aí já está, vocês estão vendo aqui que está salvando, salvou na área de rascunho. Depois que faz esse salvamento, que salva, vocês vão então fazer a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta, como a minha atividade é de inglês, eu vou escrever what toy is this? What toy is this? Que brinquedo é este? Porque a atividade é sobre brinquedos. Eu posso ir lá na atividade, na galeria do Kahoot, mas não tem, eu já tinha visto que não tem nada aqui relacionado a brinquedos. Então, eu vou sair daqui, close, é só fechar, e vou buscar uma imagem na internet. Eu posso buscar a imagem no meu computador. Vocês estão vendo aqui que está, tudo isso aqui está dentro do meu computador. Mas eu lembro que eu não tenho nenhuma imagem que seja de brinquedo. Então, eu vou aqui numa paginazinha, vou clicar, vou clicar Google, escrever Google. Vou em imagens. Claro que eu escrevi ali Google, apareceu imagens. Vou escrever toys. Vou procurar um brinquedo aqui, vamos lá ver. É claro que a gente sempre tem que se preocupar com a questão de brinquedos, de direitos autorais. Ok? Em vez de escrever brinquedos, eu vou colocar ball. Bom, bem fácil. Ball, não tem nenhuma ball que eu goste. Como é que eu posso refinar essa busca? Eu posso refinar aqui, nos filtros. Ao clicar em filtro, você vai em tipo. Eu quero um clipart. Clipart é desenho. Só que eu quero ball, não apareceu uma ball. Vamos lá. Ah, apareceu aqui. Vamos colocar essa ball aqui. Eu vou salvar essa ball no meu computador. Salvar imagem como ball. Vou colocar lá na minha área de trabalho, para que eu consiga encontrá-la facilmente. Volto no Kahoot. E clico aqui em Upload Image. Subir a imagem. Carregar a imagem. E vai carregar no meu computador. Vou buscar aqui. Está na área de trabalho. Olha a ball aqui. Carrego. Está carregando lá. Ok. Já está lá. Você quer aumentar, quer mexer na imagem? Vai ficar muito grande, né? Então, é melhor deixar no tamanho original. Aqui, vocês estão vendo o tempo que eu vou dar ao aluno para responder essa pergunta. Tem de 5 segundos até 240 segundos. Ball é uma coisa bem fácil, né? Mas vamos deixar 20 segundos mesmo? Ou vamos mudar para 10? Não, vou mudar para 10, para aumentar o desafio. Aqui é o número de pontos que o aluno vai poder ganhar se acertar a questão. Lembrando que o aluno que responde mais rápido ganha mais pontos. Eu nunca vi ninguém ganhar mil pontos ao responder. Porque sempre tem aquele tempinho para responder. Ele vai ler e isso aí o tempo está correndo e provavelmente ele não vai ganhar os mil imediatamente. Você pode também dar zero pontos. Você não quer que seja pontuado, é só para divertimento. Ou, porque só tem zero, mil, não tem intercalado, ou dois mil. Você pode fazer algumas questões valerem mais pontos do que outras questões. Eu vou deixar nos mil pontos. Single Select. Isso significa que o aluno vai ter a opção de marcar uma opção apenas. Apenas uma das opções aqui vai ser a correta. Então, deixa marcado aqui. Por quê? O Multi Select só é possível de ser utilizado na conta paga do Kahoot. A gente não consegue utilizar. Mas o que é o Multi Select? É dar a opção dos alunos marcarem opções múltiplas. Mais de uma questão correta. Como o meu Kahoot não é pago, eu não consigo fazer isso aqui. Mas eu vou, então, voltar para o Single Select. Essa parte de Import Slides, vocês estão vendo que tem a coroazinha também, é do Kahoot pago. Não interessa para nós. E não é tão interessante mesmo, porque se eu importar slides de outros jogos, de outros programas, não vale a pena. E aqui é o Question Bank. Vocês podem clicar aqui e procurar perguntas. Se existem perguntas desse tipo aqui que eu possa utilizar, eu não vou utilizar isso. Não vou utilizar isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar agora nas respostas. Vou fazer as respostas. Escrever as respostas. What toy is this? Eu gosto de sempre colocar a resposta completa, para acostumar os alunos a responderem já a frase toda. Aprender mais. Em vez de só falar bol, eu falo it's a, e aí eles vão responder. Eu vou colocar a primeira resposta como sendo a correta. It's a bol. E aí eu tenho que marcar aqui, ok? Em vez, olha aqui que interessante. Algo que eu não falei durante a apresentação. Se vocês estão fazendo o Kahoot para alunos que não tem ainda, que não são ainda alfabetizados, em vez de vocês colocarem uma frase, porque eles não vão conseguir ler, vocês podem colocar imagem. Adicione, ali está escrito, adicione uma imagem como resposta em vez de um texto. Então, dependendo da questão, vocês podem colocar imagens. Adicione, ali está escrito, adicione uma imagem como resposta em vez de um texto. It's a, it's a train. Não, it's a toy car. Pode até induzir o aluno ao erro, porque tem a palavra toy, né? Então, é, não sei se é uma questão legal. Então, eu vou tirar o toy e vou colocar só it's a car, para não dificultar muito, porque pode induzir o aluno ao erro. Então, eu deixo marcada a opção correta, que é it's a ball, porque quando o aluno jogar, ele vai ver que essa é a opção correta. Depois que completou isso aqui, vocês podem preview, que é prever, né? Olhar como ficou. Olha lá como fica, tá? E o aluno, o tempo correndo. E aqui, supostamente, o número de alunos que está respondendo a pergunta. E aí, quando o tempo acaba, a resposta correta aparece na tela para o aluno. Vamos voltar, eu vou sair aqui do preview. Então, isso ali, a gente vê o preview, quando a gente quer ver como ficou a questão. Vamos adicionar outra questão. Ao clicar no adicionar questão, vocês podem escolher entre quiz e entre true or false. Eu vou fazer o true ou false, porque essa que nós fizemos agora foi de quiz. True ou false é verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Eu vou pegar outro brinquedo agora, só que em vez de pergunta, eu vou escrever This is a robot. Vou colocar uma bem fácil. This is a robot. E aí, eu lembro que lá eu posso mudar o tempo dessa pergunta. Lembra que na outra eu coloquei 10 segundos? Essa daqui eu vou colocar... Poxa, é mais fácil do que a outra, né? Vou colocar 5 segundos. Difícil, né? Mas vamos desafiar os alunos. E eu vou buscar aqui a imagem. Como eu sei que lá no banco de imagens do Kahoot não tem robot, Not, não tem brinquedos, eu volto aqui, só que eu vou procurar outro brinquedo. Não, eu quero que a resposta seja falsa. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar car. Train, clipart. Quando eu escrevo clipart, já aparece imediatamente desenhos, né? Não vão aparecer fotos. Vou pegar essa daqui. Vou salvar essa daqui. Escrever aqui. Vou salvar na minha área de trabalho. Volto ao Kahoot. E lembra que eu vou fazer o upload da imagem. Está lá na minha área de trabalho. Aqui está. Está fazendo o upload. E lembra que aqui você diminui ou aumenta o Kahoot. Você muda a pontuação. Eu quero... Não, this is a robot. Isso aqui é falso. Então, eu tenho que marcar a resposta correta, que é o falso. Certo? Vamos fazer... Vamos prever aqui. Vamos dar uma olhada como ficou. Preview. Olha lá como está correndo. Eu dei cinco segundos só. E aí, quando acaba o tempo, já marca. O aluno tem que parar. Isso é automático. O aluno já não pode mais responder. Quem não respondeu, vai ficar sem responder. Ok. Eu vou agora fazer uma outra coisa que eu não mostrei durante o webinar. Vou adicionar outra questão. E dessa questão, eu vou colocar um quiz novamente. E vou pegar um link do YouTube. Vamos ver o que a gente... O que eu posso pegar. Eu vou lá no YouTube. Deixa eu pegar um videozinho de lá. É sobre brinquedos, não é? Vamos lá. Vamos tentar pegar um videozinho bem pequenininho sobre brinquedos. Toys. Toys. Ok. Deixa eu pegar aqui um videozinho que seja bem curto. Deixa eu ver esse aqui. Isso aqui tudo é live. O pessoal está fazendo live? O pessoal está fazendo live? Eu vou dar só um exemplo. Embora não seja completamente brinquedos, eu vou pegar esse vídeo só porque ele é mais... Só para ser mais rápido, para agilizar o processo de elaboração. Então, eu volto lá no Kahoot. Coloco aqui, clico em YouTube link. Eu poderia ter procurado direto aqui, olha. Find a video on YouTube. Acho o vídeo no YouTube. Mas eu fui lá. Eu coloco o link aqui. Aí vai aparecer. Só que eu não quero usar o link todo. Vamos lá. Ele tem, olha, 20 segundos. É, posso colocar aqui até o 20 segundos. Eu coloco o início como 00 mesmo. E o final, eu vou colocar como 15. Ok, 15 segundos. Eles vão ver apenas 15 segundos do vídeo. Então, eu adiciono esse vídeo ali na questão. E vou fazer outra pergunta. A pergunta aqui vai ser... The kids are... E coloco reticências. Alguns professores podem colocar em português também. A tradução do lado. Dependendo da turma. Eu vou aumentar um pouquinho esse tempo. Porque é um pouquinho mais difícil essa questão. E vamos dizer... Eu vou colocar... Eles estão brincando, né? Playing... Na verdade, eles estão... É, eu vou... Eles estão cantando, né? Mas eu vou colocar playing porque ao mesmo tempo que eles estão cantando, eles estão brincando. So, the kids are playing. Sleeping, que é dormir. Eles não estão dormindo. Studying. Poderia estar estudando na escola brincando ao mesmo tempo. Então, eu não vou colocar studying. Vou colocar reading. A gente tem que evitar aquelas perguntas, aquelas respostas que possam levar a outra interpretação. Se eu colocasse studying, estudando, alguns alunos poderiam falar. Mas eles estão estudando brincando. A gente já brincou assim. Eu já realmente brinquei com as alunas com essa musiquinha. Então, sleeping, reading, playing. Vamos lá. Eating. Eles não estão comendo. Então, a resposta correta aqui é playing. Eles estão brincando. Vamos fazer um preview. Espera carregar. Vocês viram ali que o tempo foi muito curto. Não deu para mostrar realmente o que as crianças estavam fazendo. Então, vamos voltar. Vou voltar aqui. E vou alterar. Eu vou remove. Vou tirar. E vou buscar o link novamente. Vou pegar aqui o link que eu usei. E vou deixar tocar ele todo. Só que em vez de colocar aquele iniciozinho todo, eu vou colocar aqui cinco segundos. E aqueles cinco segundos iniciais, tá? Que eu vou tirar e vou deixar o vídeo correr até o final agora. Agora já fica melhor de ver. Vamos ver como ficou agora no preview. E aí E aí E aí E aí E aí Ok, já é suficiente, eu poderia ter aumentado o tempo aqui pra música, né, pro videozinho correr mais até o final, mas eu acho que esse tempinho já é suficiente. Então, o que eu faço aqui? Eu vou voltar no Kahoot, né, vou exit preview e vou mudar isso aqui, porque eu não gostei muito do play, na verdade eles estão dancing, né, they are dancing and singing, mas vamos colocar mais o dancing mesmo, que é o que a teacher, a professora falou. Ok, então eu já fiz o preview dos três, das três atividades, e agora vamos clicar o done, o done significa que o Kahoot que você elaborou, que a gente elaborou está pronto, está validating, e agora nós vamos testar esse Kahoot. Nós temos aqui, test this Kahoot, play now and share with others, que é teste esse Kahoot, jogue agora ou compartilhe com outras pessoas. Eu vou fazer o teste do Kahoot. Olha como aparece no seu computador o teste do Kahoot. Na tela do computador de vocês vai aparecer isso daqui. E aí, como a gente já viu também no webinário, no webinar, nós temos duas formas de jogar o Kahoot, o modo clássico ou o modo em equipe. O modo clássico é quando os alunos têm os próprios dispositivos, ou o tablet, ou o próprio computador, ou o próprio celular. E o modo em equipe é quando a gente está em sala de aula, eu não vejo como a gente consegue jogar isso de modo remoto, né? Porque cada um está na sua casa, mas quando a gente está na sala de aula, temos poucos dispositivos e muitos alunos. Então, vamos dizer que a sala tenha 30 alunos, mas tem apenas 6 celulares. Então, você divide 30 por 6, dá 5 grupos, cada grupo vai ficar com um celular. E aí, ao projetar, eles vão jogar em equipe, ver qual é a equipe que vai ganhar. As opções aqui, como eu falei, vocês podem manter a música original do Kahoot, que é aquela inicial lá, padrão. Essa daqui, original. Ou escolher qualquer outro ritmo. Então, eu costumo deixar a música original. Vocês podem randomizar as ordens das perguntas, né? A ordem das perguntas, fazer as perguntas aparecerem de forma aleatória, não na ordem que você criou. Eu prefiro sempre que as perguntas apareçam na ordem que eu criei. Se vocês não quiserem isso, é só clicar aqui para aparecer o on. Vocês podem também fazer as perguntas mudarem de ordem. É só clicar aqui para ficarem on. Eu prefiro sempre deixar na mesma ordem que eu coloquei. Isso aqui é só para mostrar as instruções. Isso não interessa, não é importante, principalmente porque as instruções estão em inglês. Aqui eu também costumo deixar off, porque quando eu coloco on, o Kahoot, ele mesmo cria os próprios apelidos para os alunos. E muitas vezes são apelidos muito feinhos, muito ruins e são em inglês. Então, eu deixo os alunos criarem os próprios apelidos. Durante o webinar, a professora Márcia, se não me engano, deu a sugestão de sempre pedir ao aluno para colocar o nome e a turma. E muitas vezes a gente dá aquele mesmo link do Kahoot, do jogo, e o aluno identifica só o primeiro nome e a gente não sabe se é o aluno da turma A ou da turma B. A gente muitas vezes tem muitos alunos com o mesmo nome. Então, é muito interessante. Quando a gente atribui a tarefa para eles, o Kahoot, para eles fazerem de forma assíncrona, é sempre bom a gente pedir que eles coloquem os próprios nomes mesmo. E como a Márcia sugeriu, a turma também, para a gente saber quem fez. E se eles colocarem apelido, a gente não vai saber quem é. Quando colocam apelido, normalmente a gente está em sala de aula com eles, é muito divertido. A gente acaba descobrindo, porque um pergunta quem é o ghost. Porque muitas vezes eles colocam palavras, a fantasminha camarada, flamenguista doente. Eles costumam fazer muito isso. Aí a gente acaba brincando na sala, quem é a flamenguista doente? Quem é a voadora? Essas coisas assim. Mas isso em sala de aula, na forma assíncrona, não é legal. Então, é sempre bom pedir a eles para colocarem os próprios nomes e a turma. Aqui a gente pode deixar em off mesmo, porque se a gente coloca em on, se não me engano, é para evitar que o aluno volte quando ele cai. Ou então, quando você começa o jogo sincronicamente, ninguém mais pode entrar. E essa parte aqui, eu vou pular esse aqui por enquanto, se eu coloco em on aqui, o aluno pode retornar à medida que cada jogo vai avançando. Eu sempre coloco em off mesmo. E aqui eu também procuro deixar em off, porque se eu deixo em on, a partir do momento que uma questão termina e todos os alunos verificam se erraram ou acertaram, automaticamente vai para a questão seguinte. Aí eu pensei numa outra questão. Quando a gente joga de forma sincrona, é sempre bom deixar isso off, porque não vai automaticamente para as outras questões. E a gente, como professor ali, junto com os alunos sincronicamente, a gente pode fazer comentários sobre as questões erradas, né? Mostrar porquê ou mostrar porquê que uma questão é mais correta que a outra e assim por diante. Agora, se eles estão jogando de forma individual, cada um no seu tempo, pode ser interessante que as perguntas mudem automaticamente, sim. Porque aí ele não vai precisar ficar clicando para passar adiante. A questão já vai adiante automaticamente quando ele responde. Eu vou deixar aqui em off, para mostrar como eu faço de forma síncrona. Vamos lá, terminou aqui. Então, aqui é para a sala de aula, como eu falei, quando eles estão jogando com poucos dispositivos. E aqui é para o aluno que joga com cada um com o seu dispositivo. A gente clica em Core Classic. Vamos esperar um pouco. Aí aparece esse pin aqui. Ok, você... Como eu estou apresentando aqui, eu vou ajustar o volume que está muito alto. Deixar bem baixinho aqui, porque senão a minha voz não vai aparecer. Ou então, simplesmente, aqui nesse eu mudo a música. Eu quero mudar a música, vou mudar. Eu vou falar para outra música. Música de fantasia. Vou mudar aqui para Tango. Então, dependendo do Carruto que vocês estão fazendo, vocês escolhem a música que vocês acharem mais interessante. De acordo com o tema do Carruto que vocês estão elaborando. Então, vou deixar no Carruto original. Eu vou diminuir aqui totalmente, para eu não ter a minha voz coberta pelo som da música. Então, os alunos têm que fazer o quê? Eles vão copiar, eles vão entrar nesse site, que é o site diferente do site que nós utilizamos para criar. Ele entra nesse site, no computador dele, no celular ou no tablet deles. Ou então, eles baixam o aplicativo no tablet ou no celular. E aí, no dispositivo deles, eles vão colocar aquele número que é o PIN. 2, 9, 7, 7, 0, 3. Sempre muda, mesmo que seja o mesmo Carruto. O número de vezes que você joga o PIN vai mudar. Enter. E coloca o nickname. Eu vou colocar o meu nome, só tem eu aqui. Coloco OK Go. Entrei. Aí, claro que o Carruto, ele vai... A gente, como o professor que está comandando a atividade, vai esperar todos eles entrarem. E depois que eles entrarem, vocês podem fechar a sala. Ao fechar a sala, significa que ninguém mais pode entrar. Aquela pessoa que está atrasada, o aluno que está atrasado, não vai conseguir entrar. Mas você, assim, muitas vezes, não é interessante se você está jogando sincronicamente. Então, eu costumo deixar aberto, porque aquele aluno que teve problema de conexão, ele pode entrar. Mesmo que demore um pouquinho. Ah, não vai fazer o número de pontos. Ou tá, quem sabe? Pode ser que ele entre depois e acerte todas as questões depois e vai passar aquele que está desde o começo. Pode acontecer. Então, depois que todos entraram, clique em Start. Start. Essa é a visualização do Carruto, do aluno, do dispositivo do aluno. Isso aqui o aluno vai ver, vai visualizar na tela do computador, do professor ou no projetor. O professor colocou na tela. Vocês estão vendo aqui que eu tinha deixado 10 segundos e já correu o tempo. Como eu não marquei, não apareceu aqui a minha pontuação. Porque eu não marquei, eu fiquei falando, né? Eu tinha colocado só 10 segundos. Então, tem que ser rápido. Vejam só o tempo que leva. Então, ok. Aí vocês veem, você como professor vai ver que o aluno, os alunos não conseguiram acertar ou não tiveram tempo. Então, por que será? Não sabiam, decidiram não responder. Mas, normalmente, eles chutam, né? Quando eles não têm certeza. Mas aí, vão lá. Você vê que todo mundo errou. Aí você fala, what was this? Por que ninguém marcou? Vamos ver o que é. What was this? It's a ball. É uma bola, gente. It's a ball. E aqui, it's a ball. E aí, depois que você faz o comentário, os alunos fazem alguma pergunta, você vai adiante. Clica no next. A minha pontuação foi zero, porque eu não marquei. Eu vou ao seguinte. Agora, eu não vou falar muito para conseguir marcar. Essa daqui só tinha 5 segundos, lembra? Esse é o falso. Fiz falso. Então, eu marco aqui. O aluno marca aqui. Deu tempo. E aí, como eu demorei a responder, tá vendo? Foram 5 segundos só. Mas eu não respondi logo dentro dos 5 segundos. Então, eu ganhei 600 pontos. Se um aluno respondeu mais rápido, em um segundo, ele fez, provavelmente, 900 e tantos pontos. Eu nunca vi ninguém fazer mil pontos. Vamos lá, então. No next, você faz o comentário. Ok, it's false. This is a robot? No, it's not a robot. It's a train. Faz esse comentário com a turma quando vocês estão jogando de forma síncrona. Ok, passa adiante. Esse passa adiante, olha lá os pontos que eu fiz. Aparece aqui para o professor e aparece aqui para o aluno. O aluno tem a visão do correto ou errado no dispositivo dele. Se vocês marcaram aquela opção de passar automaticamente as perguntas, não seria eu a ficar mudando isso aqui, não. O próprio computador, o próprio Kahoot, vai mudando automaticamente as perguntas até o final. Essa não era a última pergunta, então, vamos lá. Tem esse quiz, que era o The Kids Are. Eu vou errar essa de propósito. Vai mostrar o vídeo. Está correndo lá. É sempre bom eu diminuir o som, por isso que vocês não estão ouvindo. O aluno que marca já vai ter o vídeo interrompido. O que é bom fazer aqui? Vocês viram que o vídeo tinha um determinado tempo, eu só coloquei 30 segundos. Seria melhor colocar um minuto, para que ele pudesse ter tempo de ver o vídeo todo e ainda pensar, é claro que aquele aluno, tem aquele aluno que vai ver o vídeo e automaticamente já vai saber a resposta certa. E aí vocês vão ver, eu disse que é errar de propósito, mas eu acertei. Acabei esquecendo, mas se eu tiver... Eu posso mostrar aqui o vídeo de novo. Se eu tivesse marcado errado, eu mostraria... Aí eu falaria... Essa foi a última pergunta, e aí aparece o pódio. O pódio vai mostrar os três primeiros colocados. E aí está. Ok. E é isso. Agora vamos voltar lá. Tá fazendo só o testezinho. E voltei aqui. E tem o play now. Vocês podem fazer o play now. Esse foi o teach. Você joga com a turma. Ou então você vai atribuir. Nós vamos agora fazer o exemplo de como atribuir uma tarefa. De forma assíncrona. Cada aluno recebe o link individualmente. E vai responder na hora que ele puder. Ou na hora que ele quiser. E aí o professor recebe todas as informações na própria página do Kahoot. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Vou voltar aqui para o início. Eu já mostrei mais adiante no vídeo. Isso vai ser mostrado. Eu já mostrei aqui. O reports. Eu vou clicar aqui. Nesse. Deixa eu ver um aqui que eu já tenha feito. Que seja mais simples. O John Porring. Esse aqui eu atribuí como tarefa. Ah, 68. Tá vendo? Esse aqui. Os meus alunos. Esses alunos aqui. Não tiveram nenhuma resposta difícil. Nenhuma questão difícil. Quarenta pessoas jogaram. Tá vendo? Quarenta pessoas. Não foram apenas alunos. E teve muita gente que testou. Esse Kahoot tem oito questões. Dez alunos precisam de ajuda. Porque eles erraram. Não era assim. O rank deles. Esses alunos aqui. Esse percentual. De respostas não. De questões não respondidas. E aqui o score final. De cada aluno. Tem o nome de cada um deles aqui. Tá vendo? Quem precisa de ajuda. Quem não terminou. Quem não foi até o final. E o score. E o número de perguntas. Que cada um deles não respondeu. Ok? Vamos lá então. Então vamos lá. Vamos lá fazer um teste. Desse Kahoot. Que eu criei agora. Para vocês verem. Então. Estamos aqui nessa área. Do Kahoot. Que está. Teste desse Kahoot. Experimente. Este Kahoot. Vamos lá. Só clicar aqui. Vai abrir. A página. Que abre. No computador. Do professor. Na sala de aula remota. Ou presencial. Vocês estão vendo aqui. O dispositivo do aluno. Que pode ser um celular. Pode ser um tablet. E também pode ser o próprio computador do aluno. Essa parte daqui. É a seleção. Que o professor faz. No próprio computador. Ele pode selecionar o Classic. Que é o clássico. Ou o Team Mode. Que é o modo de equipe. Que é o modo de jogo em grupos. O modo de jogo em grupos. Ele é importante. Quando há poucos dispositivos para os alunos. Na sala de aula presencial. Então se há poucos computadores. Ou poucos celulares. Ou poucos tablets. O professor organiza a turma em grupos. Na sala de aula remota. Claro. Cada um vai jogar com o seu computador. Ou com o seu tablet. Ou com o seu celular. Então eu vou clicar aqui. Antes de clicar. De mostrar. Nós temos essas áreas. A configurar. É possível configurar. Você pode. O professor pode mudar. A música que toca no fundo. Do Kahoot. Eu normalmente deixo a música original. Que é a padrão mesmo. Bem conhecida. Mas vocês podem mudar. Para qualquer outro ritmo daqui. O randomizar a ordem das perguntas. É torná-las aleatórias. Eu prefiro mantê-las na ordem que eu criei. O Kahoot. Mas se vocês preferirem tornar as perguntas aleatórias. É só colocar em homem. Também podem tornar aleatória a ordem das respostas. É só aplicar aqui. Eu prefiro manter a ordem que eu criei. As instruções minimizadas. Eu normalmente não mostro isso. Não é importante. Essa parte daqui. Eles recomendam colocar o ON. Mas eu não gosto disso. Por quê? O ON significa que o Kahoot. É que vai escolher o apelido do aluno. Do participante. Mas o Kahoot, ele coloca nomes muito estranhos, esquisitos. Eu prefiro que os próprios alunos criem os próprios nomes. Os próprios apelidos. Ou usem os próprios nomes. Se por acaso, ao deixar os alunos escolherem os próprios apelidos. Eu digo para eles que eles não podem usar apelidos feios. Palavrões, palavras chulas. Porque se isso acontecer, eu encerro o jogo na hora. E normalmente eles têm se comportado bem. É claro que quando eu acho que é uma atividade mais importante para eu saber quem realmente está respondendo corretamente ou incorretamente, eu quero, eu gostaria, eu peço que eles usem os próprios nomes. Mas quando é algo só para divertimento, só para a prática mesmo, sem avaliação, para que eles se divirtam aprendendo, eles criam os próprios apelidos. Aqui, essa configuração mais avançada, o professor pode fechar a sala quando todos entram. Não permitir mais que ninguém entre. É só clicar aqui no ON. Essa outra daqui também é interessante, é se você quer dar agilidade ao jogo. Mas eu não gosto muito de utilizar essa configuração, porque após cada pergunta que os alunos respondem, tem o resultado daquela pergunta, eu gosto de verificar quem errou, quantos erraram, quantos acertaram, e se houve muitos erros, aí eu dou uma parada, explico, pergunto, peço que eles participem, expliquem e depois só disso é que eu vou adiante. Se é importante agilizar e não é interessante, não é importante você explicar nada naquele tipo de atividade, você mantém em OFF. Eu prefiro manter em OFF porque você mantém em ON se você quer agilizar, se você quer que as questões mudem automaticamente de acordo com aquele tempo que você configurou na hora de elaboração das questões. Eu prefiro manter em OFF para eu mesmo dar o tempo de comentário de cada pergunta. E aqui é se vai continuar, vai haver um novo jogo, o aluno entra no novo jogo automaticamente. Eu vou clicar então aqui no Classic, que é o individual. Vocês estão vendo que aqui, do lado, é... Essa é a tela do professor, o palco, o aluno. A gente tem que ver a música que eu falo. Essa é a música padrão, né? De conhecimento para hoje. É... Ao clicar ali, só aparece o pen. O aluno copia esse pen aqui no computador celular ou tablet dele. Vamos lá. 6, 5, 0, 0, 6, 3. E aí ele clica o enter. Aguarda um pouco. Vai aparecer essa área aqui no celular, computador ou tablet do aluno. Ele escreve o nome dele ou o apelido. E aí ele vai clicar o OK GO. E o nome dele vai aparecer aqui, o meu nome é o nome. Cada aluno que for entrando Vai ter o nome aparecendo aqui Certo? Quando todos entrarem Você pode fechar a sala O jogo Porque ninguém mais vai entrar Quando você clica aqui Ninguém mais pode entrar Eu não vou clicar Então vamos lá Todos já entraram Só tenho eu jogando aqui Clico em Start O nome é Animals Olha o countdown Contagem regressiva Primeira questão aparece Ora Animals desborda E aí eles tem as opções aqui Eles lêem no quadro No quadro não, no computador do professor E aí o tempo está correndo Quanto mais rápido ele responder Mais ponto que você vai fazer Estou demorando a responder Então ele vai marcar O azul E aí houve acerto Eu não deixei Não configurei para passar automaticamente Se eu tivesse configurado Para as questões passarem automaticamente Logo depois que todos os alunos respondessem Ou depois que o tempo acabasse Já passaria para a próxima questão Não passou porque eu não configurei para isso Então aqui eu verifico o número de pessoas De alunos que responderam corretamente E aqui se alguém respondeu no vermelho It's a dog Apareceria o nome, o número aqui Aqui, aqui Então eu vamos dizer que um aluno respondeu It's a dog Aí eu falaria A dog Is it a dog Let's see Vamos ver Aí o monstro No, it's not a dog It's a cat Tá? E aí eu faço comentário Em cima da questão Que o aluno Ou alunos erraram Depois que eu faço comentário Sobre todos os erros e acertos Ah, você vê aqui Que eu levei tempo para responder Então eu fiz 693 pontos O aluno que respondeu mais rápido Fez mais pontos Porque cada questão Eu configurei para valer mil pontos Clique em next E a próxima Minha pontuação aqui Aparece no computador do aluno No dispositivo do aluno E aparece no meu Na minha tela também Aqui quando o aluno está no pódio Os três primeiros estão no pódio Como só tem eu jogando Apareceu para mim You are on the podium Se eu estivesse acima do terceiro lugar Não apareceria isso escrito Então apareceu a minha pontuação Eu vou lá para o next Que é o true and false Eu vou errar essa aqui de propósito Para vocês Oh my god O que é isso? Você sempre conseguiu me imaginando Por quê? Ah, isso? This is a frog? Não Ah, errei Não falou, não falou Errei Aí eu vou lá Hum Ok This is a frog Let's see Is this a frog? Yes This is a frog Isso é uma Aham Então Eu mostro para eles Corrijo E vou adiante Você vê que o aluno Que errou Vai receber essa informação Incorreto Hum A resposta está incorreta Ótima tentativa E vou adiante É a última questão Eu só fiz duas questões E aí vai aparecer o pódio Claro que Os três primeiros Como só eu estou participando aqui Só vai aparecer o meu nome Isso aí Agora vamos ver Como fazer Um Tarrote O aluno Possa Desconver O tempo Nele De forma Assim O aluno De forma De forma De forma De forma Seja De forma De forma collectiva Que Lala Possa Ok, vamos agora ver o Play Now, como aparece. Ok, no Play Now, vocês têm a possibilidade de configurar a atividade de duas formas diferentes. Teach, que é o ensinar, ao mesmo tempo, de forma síncrona, nas salas de aula virtuais, tanto presencialmente quanto remotamente. Eles falam virtual porque utilizam o meio virtual, utilizam o computador, utilizam a internet, e que foi a demonstração que eu fiz ainda agora. Ok, agora temos também como atribuir a atividade de forma assíncrona. Quando não é possível reunir os alunos de forma remota, ao mesmo tempo, ou então não há como reuni-los na sala de aula agora, nesse momento de pandemia, é interessante atribuir como atividade que o aluno vai fazer no seu tempo, no seu ritmo. Então vamos ver como isso acontece. Clica em Assign, que é o Atribuir, e aí vai aparecer essa tela. Challenge, que é o desafio. Um desafio é um jogo com perguntas que o aluno responde no ritmo próprio, e as respostas são visualizadas, são mostradas no dispositivo do jogador, do aluno. Aqui eles falam que é ótimo para quem, para aquela pessoa, para o trabalhador, que é importante e interessante para qualquer pessoa, que está indo, está andando, está no meio de transporte. Ou então para quem não quer jogar ao mesmo tempo, ao vivo. Aqui está a explicação do Keyword is a Challenge, não é interessante ver. E aqui eu posso determinar a data que vai terminar o desafio, e a hora que o desafio vai terminar. Então, atribua o desafio. Os jogadores deverão completar antes do dia. Deixa eu colocar aqui um tempo bem amplo. Vou colocar no dia 12 de setembro, que é um sábado. E eles vão ter até o final do dia 12 de setembro para terminar. Question timer. O que é o question timer? É aquele tempo do reloginho ali, do cronômetro que vai rodando, que é o tempo que o aluno tem para responder aquela questão. Como é uma atribuição, que ele vai responder no tempo próprio, vocês podem colocar funcionando aquele reloginho ou não. Se vocês priorizam mais a precisão e não a rapidez, vocês podem deixar isso em off. Mas se vocês priorizam a precisão, a rapidez, e não somente a precisão, vocês deixam isso aqui em on. Os alunos gostam muito dos desafios em que eles têm tempo. Eu gosto de deixar em on. Mas fiquem à vontade para colocar em off. E aqui é para randomizar, colocar de forma aleatória as respostas. Vocês podem colocar em on para colocar aleatória a ordem das respostas ou não. Eu deixo não para deixar do jeito que eu criei. E aqui é aquele gerador do apelido, que o Kahoot aqui diz qual é o apelido que o aluno vai ter. Eu prefiro que o aluno coloque o nome que ele quiser. Como é uma tarefa, um desafio, eu peço a eles que eles escrevam o nome deles mesmos. E se eles escreverem os apelidos, que eles coloquem entre parênteses o nome de verdade. Então, depois de configurar tudo isso, vocês veem aqui que o limite de jogadores para cada desafio é de 100. É um número bem grande, ótimo. Então, vamos criar o desafio. Estamos criando aqui o desafio. E aí o professor vai para esta sala. Desculpa, vai para essa página, onde ainda continua a configuração. Vocês estão vendo aqui no início, que é o desafio, que termine em 27 dias, data de início, data de final. Eu que criei, tenho meu nome aqui. Isso aqui é um relatório. Então, o que nos interessa é essa parte aqui para o desafio. Se eu quiser mudar o prazo, o dia final do desafio, eu clico aqui, porque vai alterar a data final. Se eu verificar que todos os alunos já responderam o desafio, eu posso terminar antes daquela data final que eu determinei. e eu mesmo posso jogar o desafio comigo mesma. Vou testar. Mas como eu já fiz, a gente já viu, eu não vou testar agora. Aqui é que é o muito importante, que é a URL que o desafio criou. Então, é só copiar essa URL e convido os alunos para jogar. Jogar aqui, você tem o PIN. O PIN está aqui. Mas, normalmente, com a URL, que já é o suficiente para o aluno jogar. Jogadores podem se unir a esse desafio, podem jogar nesse desafio até a data limite, que é essa daqui. E o que é bem interessante, quem utiliza essas plataformas aqui, ou esses programas, pode compartilhar o desafio nelas. Vou mostrar como. Eu tenho o Google Classroom. Vou mostrar como compartilhar em uma turma do Google Classroom. Só é clicar aqui. Vai abrir a outra, a página do Google Classroom. Eu tenho aqui o meu Google Classroom. Vou escolher a turma onde eu vou colocar o desafio. Eu tenho todas essas turmas. Eu vou colocar nessa turma daqui. My Team 6 Students. Vou escolher a ação, que é, para quem tem o Google Classroom, já sabe, criar tarefa, fazer uma pergunta, fazer uma... comunicar, né? Fazer um comunicado, ou criar um material. Nesse caso, é criar uma tarefa. Tarefa é fazer o Kahoot. E clica em Go. Aí vai para essa página aqui do Google Classroom. Eu coloco o título. Kahoot. Vou colocar. My Lúsculo Kahoot. Animals. Não vou colocar instruções. E aqui vocês estão vendo que o Kahoot. Já entrou o link do Kahoot. Aqui eu tenho a turma. Quero todos os estudantes da turma fazendo. Não vou dar ponto para essa atividade, porque é só uma revisão. Não vou... A data final já é dada pelo próprio Kahoot. Mas eu posso colocar aqui o dia 12 de setembro, que foi a data que estava lá. Posso colocar a hora aqui também. Lá deu 11 horas, né? Ok. Não vou colocar tópico. E aí eu atribuo a atividade no Google Classroom, se eu tiver. Espero um pouquinho. E já está lá. Se eu clicar em envio aqui, vocês veem a atividade atribuída na turma no Google Classroom que está aqui. O aluno vai clicar aqui e vai fazer a atividade. Ok? O próximo é o Teams. Quem utiliza o Teams, quem tem turma no Teams, é só clicar aqui no Teams. Eu tenho Teams também. Tenho turmas no Teams. Espero carregar. E aí você tem. Compartilhar em um canal ou criar uma atribuição? Vocês estão vendo aqui o link e o Kahoot que eu criei. Eu vou criar uma atribuição. Vou escolher a turma. Vamos lá. Qual turma que eu vou escolher? Vou escolher a turma 1501, que é da minha escola. Vou colocar o título. Kahoot. Animals. Coloco as instruções. Façam. Joguem. Esse Kahoot divertido. Não vou dar pontos, porque a atividade já dá pontos. Data de conclusão. Lembre que lá estava 12 de setembro. Então, vou colocar 12 de setembro aqui também. A hora. Era até 23 horas. Mudo aqui. Você tem o link aqui. Eles vão ter o link do Kahoot aqui. Aqui entrou automaticamente. É só atribuir. Aguarda. E a tarefa foi criada. Então, o aluno vai receber essa informação no Teams. o aluno que está lá na turma. Ele vai receber a informação. Como eu tenho o Teams aqui no meu computador, daqui a pouco deve aparecer uma mensagem aqui dizendo que foi atribuída. Vamos lá. Vocês também podem compartilhar no Facebook. Olha lá. Está vendo? O aluno, a turma recebeu a atribuição da atividade do Kahoot lá, em 1.501. Então, no Facebook. Aqui o meu Facebook. Vocês já estão vendo que apareceu a atividade. Apareceu o Kahoot. Eu vou publicar no Facebook. Quem está no meu Facebook vai ver. Está publicando. E lá. Publicou o Kahoot. Quem estiver lá no meu Facebook pode fazer. Ok. Vou fechar aqui. E aqui nós temos o Twitter. Também pode compartilhar no Twitter. Vamos esperar abrir. Aqui está no Twitter. Se vocês quiserem mudar isso aqui, escrevem por três. Pode fazer, sem problema. Claro que o Kahoot, apesar de ele estar em leis, ele pode ser usado para todas as disciplinas. E aqui está. Todos podem responder. Eu vou twittar esse Kahoot. Esse desafio. E aqui, seu tweet foi enviado. Então, todos os meus seguidores no Twitter vão ver isso aqui e podem jogar aqui o meu Twitter. Quem não está lá, pode me seguir à vontade. Então, vou fechar. E tem esse outro aqui que eu não conheço, tá? Ele é chamado Remind. Não conheço. Essa plataforma é nova para mim. Vou dar uma olhada. Nunca ouvi falar sobre ela. Então, não vou compartilhar nela, é claro. E, obviamente, quem não tem, quem não utiliza nenhum desses canais, é simplesmente copiar aqui e colar. Ou no WhatsApp, ou no Telegram, em qualquer um deles para que os alunos joguem. Vocês estão vendo aqui embaixo, tem difficult question and health didn't finish. São as perguntas difíceis, precisa de ajuda, não terminou. Isso aqui é o relatório que depois que o desafio é feito, é respondido pelos alunos, aqui vão aparecer quais foram as perguntas difíceis para o aluno, quais são as que os alunos precisam de ajuda. E aqui, aquelas que eles não terminaram. Então, é importante a gente ver esse relatório para ver onde que a gente precisa ajudar mais o aluno. Você está vendo ali, eu cliquei no sinalzinho, no ponto de interrogação, e apareceu escrito uma pergunta é considerada difícil se menos do que 35% dos participantes responderam corretamente. Então, menos de 35% responderam corretamente, então a pergunta foi muito difícil. Porque 65% errou, erraram. Aqui, need help. Aqui, aparecem os alunos que precisam de ajuda, se eles responderam corretamente, menos de 35% de todas as questões do jogo, da atividade, do Kahoot. E aqui aparecem os alunos que não responderam a tempo, ou que saíram do jogo antes de completar. Por isso que a gente tem essa parte das perguntas não terminadas, que os jogadores não terminaram. Aqui em cima, a gente está na área de resumo, não é? Aqui aparecem os jogadores. Vão aparecer aqui todos os jogadores, a posição deles no rank, no rank e o score. As respostas corretas que eles tiveram, as respostas que eles não responderam e o score final. E aqui são as perguntas, o percentual de erros e acertos. Ok, então vamos lá agora para a parte final, que é o pedido que eu faço a vocês para preencherem um formulário de avaliação. Ok? Eu gostaria muito que vocês avaliassem e dessem sugestões realmente, dessem dicas, porque é muito importante para mim. É muito importante para todos nós que a gente compartilhe dicas e ideias. A gente vive agora num momento de pandemia em que muitas aprendizadas estão acontecendo. E eu mesmo, apesar de ter muito tempo aí de uso de tecnologia na sala de aula, ainda aprendo muita coisa. Eu essa semana mesmo aprendi muita coisa. Então, eu vou compartilhar aqui a página onde está o link que eu gostaria que vocês copiassem. Aqui está ele. Então, o formulário de avaliação. Por favor, copiem esse link. É um Forms da Microsoft. Tem essa aparência aqui no celular. E vocês têm várias perguntas, várias de múltiplo escolha. Algumas de vocês têm que preencher. Algumas não são obrigatórias, então pode deixar em branco, porque eu deixei como não obrigatório. Mas eu gostaria muito de ter esse feedback de vocês. É muito importante até para eu aprimorar. Porque eu sou professora há muito tempo, mas eu sinto que eu ainda preciso aprender mais coisas. E eu gosto de compartilhar. E é ensinando que muitas vezes a gente aprende mais. Trocando ideias. Então, preenchem ali. Entrem nesse site. Copiem esse sitezinho aqui. Preenchem o formulário para mim. No final, se houve alguma dúvida ainda com relação a esse vídeo, com relação ao webinário. Lá no final do formulário tem perguntas. Vocês coloquem as dúvidas de vocês. As sugestões, as ideias ou as críticas. E, claro, se vocês quiserem que eu retorne para vocês. Que eu tire a dúvida que porventura vocês tenham. É só colocar o nome de vocês e um contato. Pode ser o WhatsApp. Pode ser um e-mail. Fiquem à vontade. Mas não é obrigatório. O que é importante para mim é ver também todas as outras opiniões. E críticas e sugestões. Mas seria muito bom que a gente trocasse também esses contatos. E é isso que eu vou colocar agora no próximo slide. Que eu coloquei para vocês. Todos esses aqui são os meus contatos. Alguns são contatos novos. Por exemplo, esse meu e-mail. É um e-mail que eu utilizo mais para capacitações, webinários, alunos e professores. Entre alunos e professores. Não é o meu e-mail pessoal. Na realidade. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer pergunta. Podem me enviar para esse e-mail. E é nesse e-mail também que eu costumo até divulgar, responder perguntas sobre os cursos que eu dou. Porque eu tenho alunos particulares. E os meus alunos particulares entram em contato comigo através desse e-mail. Então, eu dou muitos cursos de formação para exames internacionais, como os exames de Cambridge. São principalmente a FCE. FCE, CI e CPI. O IELTS também, para quem quer fazer reemigrar. Normalmente, para quem quer emigrar para o Canadá. Eu, recentemente, eu ensinei, ajudei uma menina e um casal, na verdade, que foi morar na Austrália. Eles fizeram o exame de IELTS. Então, normalmente, eu dou cursos curtos. De três meses a seis meses. E muitas vezes de um ano, se o aluno quer ter uma formação contínua. Como um casal também, para quem eu estou dando aula agora, que quer aprimorar mais o inglês ainda na área de negócios, por causa da empresa onde eles trabalham. E esses contatos que eles fazem comigo são através desse e-mail e através da página do LinkedIn. O que é a página do LinkedIn? É uma página de profissionais, né? As pessoas se reúnem, os profissionais da mesma área, eles têm a conta no LinkedIn. Então, na minha página do LinkedIn, eu tenho contato com muitos professores de inglês de todo o mundo. Aqui do Brasil, eu conheço muita gente aqui no Brasil e fora do Brasil, através de contatos no LinkedIn. Muitos eu conheço pessoalmente, conheci depois, né? Professores que estão no Brout, por exemplo, não sei se vocês sabem do grupo que é o Brout, que tem seminários. Muito legal vocês terem esse... Entrarem no LinkedIn, se não têm a conta, e procurarem interagir. Porque ali eles dão ideias de cursos e indicações até de alunos particulares, que para mim é muito interessante. Eu já recebi contatos ali, através do LinkedIn, muitas vezes. Se não me engano, eu tive cinco alunos, cinco ou seis alunos, que vieram para mim através do LinkedIn. Através de indicações de outros professores, ou através do próprio aluno que entrou no LinkedIn e procurou o professor. Eu também utilizo, voltando aqui no Instagram, eu estou voltando a dinamizar a minha conta do Instagram, que eu já tenho há bastante tempo, mas que eu parei por um tempo e voltei a utilizar agora, porque o Instagram está sendo utilizado muito para ensino, para divulgação de trabalho e para troca de informações também entre professores. Por falar nisso, eu conheço muitos professores excelentes do mundo todo e do Brasil, que dão dicas no Instagram, não apenas no Stories, mas também no Reels, ali no próprio feed do Instagram. E eu posso passar esses nomes para vocês, porque eu aprendi muita coisa com eles também. Muito bom. E eu estou agora, eu vejo, porque também eu estou usando o Instagram, porque eu vejo que muitos alunos, até os mais novinhos, eu tenho alunos do quarto ano, quinto ano, fundamental 1, que tem Instagram e a gente se comunica através do Instagram. Eu tinha uma aluna que terminou, que saiu aqui do Rio de Janeiro, foi morar lá na Paraíba, e a gente se comunica pelo Instagram. Ela bota fotos, eu pergunto como é que ela está. Muito legal, pelo DM, o Direct Message. Esse aqui é o Telegram. O Telegram é um ótimo aplicativo que, para mim, substitui maravilhosamente bem o WhatsApp. Só que ele ainda não é muito conhecido. Eu lembro que o Telegram, ele só passou a ser mais conhecido quando houve um tempo em que o WhatsApp começou a dar problema e ficava fora do ar constantemente. Muita gente se comunicava pelo Telegram. Eu entrei no Telegram naquela época e não parei mais. O que eu gosto no Telegram? O Telegram, ele tem uma capacidade de armazenamento muito maior do que a do WhatsApp. Ele não é um aplicativo só para troca de mensagens entre as pessoas. Eu formei um grupo no Telegram de ensino de inglês e já há muitos professores lá. Mas, assim, o WhatsApp, os grupos do WhatsApp só comportam no máximo 127 pessoas. O Telegram comporta muito mais de mil. Muito mais. E o que é mais interessante é que qualquer coisa compartilhada no Telegram fica salvo na nuvem do Telegram. A gente não precisa correr para fazer o download e salvar no nosso computador antes que desapareça, como acontece no WhatsApp. Se não me engano, o WhatsApp, os programas que a gente compartilha, os arquivos que a gente compartilha no WhatsApp, como as fotos... As fotos até permanecem, mas se a gente compartilha PDF, por exemplo, ele só fica no WhatsApp no máximo, se não me engano, um mês. Ou menos, acho que duas semanas. Se a gente tem muitas mensagens no WhatsApp e só vai ver que tinha uma coisa muito interessante depois de muito tempo, aí a gente tenta baixar e não dá mais. Porque o WhatsApp não permite mais. O Telegram, não. Fica lá, salvo, na área de arquivos do Telegram. E você pode buscar na hora que você quiser, daqui a um ano, daqui a dois anos. Porque a capacidade de armazenamento deles é muito grande. Então, eu realmente... Quem não está no Telegram, entra. Entra no meu grupo aqui. Eu, às vezes, não tenho tempo nem de estar lá todo dia, mas o pessoal está sempre trocando ideias, trocando sugestões, trocando PDFs, trocando arquivos. Muito legal. Facebook é esse aqui. Eu uso mais o Facebook hoje em dia só para divertimento, saber das notícias, porque o Facebook hoje está tão político, tão chato. A gente briga o tempo todo, mas tem uns grupos bem legais. Por isso que eu não saio do Facebook. Tem o grupo de inglês lá, que é muito legal. E tem outros grupos também de área de inglês e de outras áreas que eu gosto de formação que me fazem continuar no Facebook. O Twitter, eu utilizo também só com a ferramenta de divulgação. Ele é muito político também, mas aí eu procuro não seguir aquelas pessoas que só falam de política. Eu sigo as pessoas que falam de educação. E o mais recente que eu abri foi esse Invis Consultancy. Na verdade, é um canal que eu já abri há um tempo, mas eu deixei largado e agora eu vou reativar. Tem alguns poucos vídeos lá e eu vou colocar esse vídeo lá, também todos os vídeos de capacitação, o webinário que eu fizerem, se eu não fizer o webinário, porque acaba tomando tempo. Eu prefiro muitas vezes fazer uma gravação como essa que eu estou fazendo agora e colocar lá no YouTube e divulgar. E aí eu posso colocar, como eu estou colocando aqui, um link, como esse do formulário de avaliação. Então, é só a pessoa que assistir o vídeo preencher e entrar em contato comigo através do próprio formulário ou através de um desses canais de comunicação. E esse último daí é o meu WhatsApp, que é usado para trabalho. O trabalho mesmo de contato. Eu tenho outro pessoal que eu também uso em alguns grupos, mas eu vou procurar agora utilizar esse para concentrar mais nessa área de trabalho, de aprendizado e compartilhamento de ideias relacionadas ao trabalho de qualquer disciplina. Tanto de inglês, eu também dou aula de projeto de vida sustentável, e outras disciplinas e outros assuntos. Porque a tecnologia, ela pode ser utilizada, claro, para todas as áreas. É isso aí, gente. Qualquer pergunta, entrem em contato comigo através de um desses canais. E muito obrigada pela participação de todos vocês hoje, ok? Tchau, tchau.